Ah, isso é pesado! Olá, Louie! Olá, Iopo! Tudo bem, amigos? Pra onde vocês estão indo? Eu e a Iopo estamos indo para o Polo Norte. É o lugar mais ao norte da Terra. É também onde o Papai Noel mora. Vamos levar um presente pra ele. Vai ser uma surpresa maravilhosa. Verdade? Ele sempre dá presentes, mas ele nunca recebe nenhum. Oh, o que é isso? O que tá acontecendo? Oh, o presente! Oh, não! Cuidado, Iopo! Ah, não! Ah, não! Ah, não, não, não! Não! Eu tô vendo o presente bem lá no fundo. O que a gente vai fazer, Louie? Não se preocupe, Iopo. Eu sei quem pode nos ajudar a pegar o presente de volta. E quem seria? Um narval. Um narval? Viva! O que é um narval, Louie? Você vai ver. E aí, amigos, vocês querem desenhar um narval com a gente? Sim! É claro que queremos! Para desenhar o narval, começamos com a cabeça. E aí fazemos um ponto para os olhos e uma linha para a boca. Depois, vamos fazer as costas. Uma linha longa e curva. Depois, vamos desenhar o rabo, na forma de um coração achatado. Aí, vamos voltar para a barriga. E colocamos uma nadadeira assim. E juntamos com a linha da cabeça. Prontinho! Acabou! Não, Iopo. Está faltando uma coisa muito importante no narval. Verdade? E aí, amigos, vocês sabem o que está faltando no narval? A pré... A pré... A presa! Isso mesmo! Os narvais possuem uma presa comprida, logo acima da boca. Assim! E agora, a única coisa que falta é... Colorir! Muito bem, amigos! Voa lá! Olá! Meu nome é Louie. E essa é minha amiga Iopo. Minha nossa! Como você é esquisito! Esquisito? É o esquisito? Ah, sim! Você que é esquisita! Você viu o que tem na cabeça? Isso não é esquisito! São as minhas antenas! A sua presa aqui é esquisita! Isso não é bem uma presa! É um dente! Um dente? Uhum! Quando nós crescemos, um dos nossos dentes começa a crescer sem parar! E é exatamente isso que essa presa é! Louie! Louie! Dê uma olhada nos meus dentes! Eles estão crescendo? Oh! Não, Ioco! Você não é um narval! Os seus dentes não vão crescer desse jeito! Ufa! Ainda bem! Achei um poleiro pra mim! Ah! Um poleiro! Sabia que posso fazer uma porção de coisas com a minha presa? Até lutar! Seu narval! A gente perdeu nosso presente para o Papai Noel! Lá no fundo! Tenho certeza que você poderia pegá-lo com a sua presa! É claro! Lá está ele! Prontinho! Oh, obrigada! Obrigada! O que há nessa caixa? Eu vou mostrar! Bem legal, né? A ideia foi minha! Assim o Papai Noel pode colocar em cima da mesa e lembrar da gente! O que podemos fazer pra agradecer? Como me sinto muito sozinho, gostaria muito de ter um parceiro para praticar! Tudo bem! É pra já! Para desenhar um narval, começamos com a cabeça. Depois fazemos um ponto para os olhos e uma linha para a boca. Aí fazemos as costas com uma linha longa e curva. Depois vamos fazer a barriga, a nadadeira e juntamos com a linha da cabeça. E cuidado pra não esquecer da presa acima da boca. Depois é só colorir do jeito que você quiser. E aí, bonjour! Você quer brincar comigo? Eu acabo de lutar! Obrigado, Louie! Obrigado, Yoko! E agora, amigos, se vocês quiserem desenhar um narval, podem começar! Até a próxima, então, amigos! Até logo, Louie! Até logo, Yoko!